Então agora para esta cantiga das cores, vocês podiam bater todas as palmas comigo a compasso, está certo? Vamos lá ver como é que é. Amarelo, azul, marinho, encarnado, preto e castanho, de verde vestia a campina, sorridente ao sol da manhã, amarelo era uma flor pequenina, que apanhei para dar à mamãe, amarelo era uma flor pequenina, que apanhei para dar à mamãe, com a prenda do padrinho, Mas já fiz agora, meu ganho, verde, amarelo, azul, marinho, encarnado, preto e castanho, verde, amarelo, azul, marinho, encarnado, preto e castanho. De azul pintei o mar sem fim, e o céu de azul vai aparecer, encarnado era a rosa ao pé de mim, de tão linda não a pude colher. Com a prenda do padrinho, fez-se agora, meu ganho, verde, amarelo, azul, marinho, encarnado, preto e castanho, De preto cobria a noite escura, onde ninguém sequer aventurar, castanho era árvore madura, com tantos frutos em enfeitar, Castanho era árvore madura, com tantos frutos em enfeitar, com a prenda do padrinho, fez-se agora, meu ganho, verde, amarelo, azul, marinho, encarnado, preto e castanho, De cores enchido o coração, para falar com o que me rodeia, amarelo encarnado, preto e castanho, para lhes dizer adeus, volta e meia, Com a prenda do padrinho, fez-se agora, meu ganho, verde, amarelo, azul, marinho, encarnado, preto e castanho, Verde, amarelo, azul, marinho, encarnado, preto e castanho,